Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo Professora, será que apesar de tantos eventos trágicos, a semana trouxe alguma boa notícia? Sem dúvida. Nesta semana de grandes reviravoltas, gente que era endeusada pela opinião pública e tida como excepcional em suas missões, levou tombos gigantescos e passou a ser demonizada como execrável, mentirosa e manipuladora. Esse é o caso de Elizabeth Holmes, nos Estados Unidos, que foi apontada como o novo Steve Jobs e não passava de uma farsa. Holmes, em seu indefectível uniforme preto de gola-rolê e olhos que jamais piscavam, chegou a ser celebrada como a maior estrela do Vale do Silício quando fundou a Terranos, um modelo de operadora de saúde que prometia baratear e tornar acessíveis os mais variados exames e diagnósticos, bastando para isso que o paciente fornecesse uma única gota de sangue. Holmes foi capa de várias revistas de prestígio e recebeu o aporte financeiro de graúdos e poderosos, entre eles Henry Kissinger e Rupert Murdoch. Ela dizia ter desenvolvido uma biotecnologia especial, cercada de total sigilo, para operar tal milagre. Até que se descobriu que sua invenção, o kit gotinha, não funcionava. As máquinas quebravam, os resultados davam errado, e se passou a terceirizar clandestinamente os exames, usando a tradicional técnica laboratorial para que caísse o índice de resultados errado. Mas professora, qual poderia ser a repercussão nesse caso? Vamos torcer para que aconteça. O caso Terranos é exemplar e pode ser comparado ao de outras operadoras e planos de saúde. Há uma cultura de seita religiosa, por exemplo, que exige dos funcionários de tais empresas de saúde Uma devoção visceral, às vezes regada e nos diários de empolgação E sempre vigilante no acobertamento e obediência aos desmandos e negligências da chefia. Algo como uma espécie de cultura cloroquina para cima de todos e gordos lucros através do embuste. A fraude funcionou anos, até ser desmascarada por uma reportagem do The Wall Street Journal, que comentava que muitos funcionários até sabiam, mas, abre aspas, o misto de terror e lavagem cerebral os impedia de denunciar, fecha aspas. A partir do próximo dia 30 de maio e após alguns recursos, Holmes estará atrás das grades. Planos e operadores de saúde de outros cantos do mundo que vivem descredenciando hospitais e laboratórios, dificultando os procedimentos e submetendo os clientes ao suplício de jamais serem atendidos pelos fantasmagóricos call centers, poderiam muito bem aprender a lição. Esta foi a professora Marília Fiorillo, que conversou comigo, Márcia Avanza. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.